Divulgação Coletiva Mensagem de Jane McCarthy Meus queridos companheiros de viagem nesta jornada, isto é o que está apenas ao virar a esquina para toda a humanidade. Agora avançamos neste sagrado e precioso momento do seu tempo com notícias muito emocionantes para compartilhar com todos vocês almas queridas que vêm sendo atraídas para essas palavras. Estamos avançando para confirmar o que muitos de vocês estão intuindo atualmente e isso é que nós, como a consciência coletiva, estamos nos aproximando cada vez mais da linha do tempo da divulgação coletiva. Amados, gostaríamos de lembrar-lhes que a divulgação coletiva iminente terá dois elementos. Um elemento será a exposição das elites sombrias pelos enormes e hediondos crimes cometidos à humanidade. Lamentamos, irmãos e irmãs, não há nada que possamos fazer para suavizar o golpe a que muitos de vocês estão prestes a ser expostos, particularmente com respeito ao tratamento de crianças vulneráveis que estiveram no sistema de atendimento social e as ações desprezíveis que foram perpetradas por muitos dos políticos e das chamadas celebridades. Todavia, podemos lembrar-lhes, nessa conjectura, que a revelação dessas informações é garantir que esses crimes horríveis nunca mais aconteçam, principalmente com crianças inocentes e por isso gostaríamos de convidá-los a encontrar uma sensação de alívio ao saber que essa linha do tempo de divulgação vai garantir a proteção de muitas crianças vulneráveis. Além do coletivo ser exposto às enormes atrocidades que têm sido infligidas à humanidade, também seremos expostos ao fato de que há uma enorme quantidade de tecnologias de fora do planeta que foram submetidas à engenharia reversa ou que nos foram presenteadas pelos nossos irmãos e irmãs extraterrenos. Essas tecnologias foram escondidas e negadas à humanidade durante um período muito longo. Essas tecnologias incluem a capacidade de reverter a idade, a capacidade de curar instantaneamente, a capacidade de recuperar membros perdidos, a capacidade de corrigir quaisquer desequilíbrios genéticos e curar todas as doenças em seu núcleo celular. Existem tecnologias à disposição que capacitam os seres humanos a atravessar acessos e portais estelares para chegar à Lua em minutos, bem como viajar interdimensionalmente por todo o universo. É inevitável que haverá elevados níveis de frustração quando muitos dentre vocês descobrirem que essas tecnologias foram negadas à humanidade por tanto tempo. Muitos de nós assistimos nossos entes queridos serem enchidos de radiação e quimioterapia a fim de erradicar doenças, além de serem bombardeados com drogas farmacêuticas altamente tóxicas e venenosas. Breve veremos que nada disso era necessário e que tudo, inclusive a saúde e o bem-estar da humanidade foi controlado e manipulado com o propósito de se obter lucro e controle. Amados, irmãos e irmãs, vocês da comunidade Sementes Estelares estão superando todas as nossas expectativas mais extravagantes na frente evolutiva da ascensão. Estamos testemunhando muitos de vocês agora se estabilizando na consciência da quinta dimensão, no campo do ponto zero da consciência, com a compreensão e restauração da memória plena de que todos de fato somos avatares multidimensionais despertos, cuja consciência está operando simultaneamente em linhas do tempo multidimensionais. Por favor saibam que é exatamente poderoso uma pessoa se estabilizar no ponto zero e saibam que cada indivíduo que se estabiliza cria um campo de força de equilíbrio e equanimidade espirituais por literalmente 100 milhas, cerca de 160 quilômetros, nas proximidades locais, sem mencionar as enormes regiões que atingem nos domínios mais elevados. Blog de Coração a Coração Tradução de Ivete Brito Locução Maria Estela Lecoque Miller